Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel. Vamos fazer sarro pra boneca hoje? Vamos fazer isso sobretudo para a munheca hoje em dia? Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busque um tecido, um cafecito, tira a banqueta, bucho banquinho, e vamos trabalhar. Vamos usar a Camila 1000, a tex 145 e a agulha 125. Ficou 29 correntinhas, 29 cadenitas. Vou virar na quarta correntinha, tá? Um, dois, três, quatro... Vamos fazer essa, outra e mais um ponto, tá? Outra vareta mais, ok? Na próxima, a gente faz um leque. Hacemos um abanico... Com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas. Agora, fazemos dois pontos. Um. Opa. Dois. E um leque, um abanico. Um, dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Agora, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontos. Doze varetas, ok? Fiquei aqui no meio. Agora, outro leque. Essa aqui tá incomodando, né? Vamos virar pra cá, vou tentar. Outro abanico. Dois pontos. Duas correntinhas. E dois pontos. Agora, duas varetas solas. Outro abanico. Outro leque. Um, dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Dois pontos. Os outros pontos finais, né? Um. Dois. Três. E quatro. Eu faço esses dois juntos porque a gente fez no começo, ó. Quando a gente começa aqui, né? Esses dois ficam juntos. Então, ficou assim, tá? Ó. Ok? Agora, nós vamos subir dois. Um, dois. Virar. Coloca o ponto junto. Não é aumento. Tá? Assim que no es aumento. E sempre as cadernitas formam a primeira vareta. Aqui, vocês lembram que nessa parte, sempre aqui, de aqui para cá, esse ponto, aqui, nós hacemos. Tá? Então, a gente vem direto pro leque, tá? Para o abanico. Aqui, dois pontos. Duas correntinhas, dois pontos. Agora, sim, ó. Aqui, utilizamos todos. De agora em diante, cada um, tá? A gente faz, ok? Cada pontinho, sim. Hacemos. Vamos fazer toda essa carreira assim. E ficou assim a carreira. Ficou assim. Lá, o velho tá. Esse aqui, a gente tem que colocar pra trás, tá bom? Já era pra ter colocado, né, dona Raquel? Bom. Tá assim. Vocês vão notar que aqui tem menos pontos, ó. Aqui tem cinco pontos, ok? Tá? Aqui tem seis pontos. Seis. E cinco. E a gente não fez esse, né? Nós fomos. Agora, a gente faz a mesma coisa, tá? Subindo dois, virando. Esse ponto aqui, a gente faz junto. Que é pra ficar retinho o trabalho. Tá? Segui assim, nós... É, juntou ele. Primeiro ponto, sempre. Ok, gente linda. E agora, nós estamos trabalhando com linhas corrente, tá? Hilos, cadena, ok? Ó, esse ponto aqui, não fazemos, tá? É nessa parte só, tá? Assim que nessa primeira parte, não hacemos esse ponto. Venimos direto para o abanico, ó. Tá? Direto pro leque, ok? Então, nós vamos trabalhar assim um pouquinho? Vamos fazer algumas carreiras? De agora em diante, sim, ó. Fazemos esse ponto, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre nessa carreira, esse pontinho não se passa, tá? Vamos trabalhar um pouquinho, tá? Algunas voltas dessa maneira. Eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras, tô na quinta. Aqui no leque, eu fiz dois pontos. Dois. Eu vou vir ao outro leque, tá? Eu já ia fazer mais uma carreira, né? Mas não vou fazer, tá bom? Assim que, dois varetas em cada abanico. E ficou assim. Agora, a gente vai seguir fazendo de um em um. De uno a uno. Em cada espacinho, tô na vareta, tá bom? Em cada espacinho, um ponto. Aqui, a gente faz a mesma coisa e fechamos assim, ok? Fechamos igual esse aqui, tá? Trabalhando. Terminei a carreira. Tá? Ficou assim. Quedou assim, lá. Essa parte, cerradito. Agora, nós vamos subir dois. Outra vez. E vamos seguir o ponto, tá? Vamos seguir o ponto, na más. De uno a uno. Toda la carreira. Tá bom, gente linda, ó? Ok? De um em um, tá? Cada espacinho, um ponto. E ficou assim a carreira. Agora, nós vamos subir quatro. Um, dois, três, quatro. Fazer pontos altos duplos. Tá? Varetas dobles. Ok? Fazer um leque com três pontos, três baretas dobles, três pontos altos duplos. Duas correntinhas e três pontos, tá? Aqui é bem fácil, né? Sem nada de dificuldade. Aqui, tu passa um ponto e faz um ponto. Tá? Passa um espacito. Passa outro espacito, um espacito. Tá? Tá, ó. Do lado, faz o leque. Tá? E o abanico. Com três varetas. Dobles. Duas correntinhas. Dois cadenitas. E três pontos. Tá bom? Vamos fazer toda essa carreira assim, gente linda? Tá? E se eu faço um pouco rápido, eu te mostro cada etapa, tá? Tudo que eu faço, eu te mostro. Ok? Ó. Um ponto. Um abanico. Um ponto solito. Vamos fazer toda essa carreira assim. Eu fiz a carreira toda e nós ficamos com 13 leques. 13 abanicos, ok? E ficou assim. Eu já subi aqui, tá? Subi as quatro correntinhas, fiz o ponto, o leque. Tá? Ela abanicou. Agora, esse ponto sozinho, ele vai virar um relevo. Só que o lado direito tá pra lá, ok? Ó. Então, vai ser uma carreira pra lá, outra pra cá. Tá? E na outra volta, ele, um torreleve vai quedar pra cá. Tá bom? Então, nós vamos fazer o ponto relevo nessa carreira por trás. Tá bom, gente linda? Toda a carreira assim, ok? Toda a carreira, tá? Assim no máximo. A gente vai trabalhar um tanto, tá? Grande. Vai ficar grande mesmo, tá? E nós vamos começar um pouquinho as mangas só pra te mostrar aqui como que vai ficar também. Tá bom, gente? Pra... É... A gente tem que ver o tempo aqui, tá? Então, aqui eu vou começar, ó. Bem aqui embaixo do braço. Tá bom? A gente pode começar bem aqui do pontinho aqui, não tem problema, tá? Ó. Tem um pontinho do lado, do outro. Tá bom? Tá bom? Então, primeiro... E um leque de dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Lembrando que agora, aqui a gente puxa pra dentro, tá? O fio, ok? Elilo, longevamo, paraíá. Tá bom? Agora, não é ponto alto duplo. Tá bom, gente linda? Aqui, ó, vamos vir já no ponto, nos pontos aqui, né? Passar o leque, tá? Eu vou fazer um ponto, um na vareta. Passando dois, um leque. Com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas. E passando dois, um ponto. E vamos fazer toda a volta assim. E as duas mangas tem que ser igual, tá? E aqui, nós vamos fazer um ponto, tá? Agora, eu vou utilizar o leque, tá bom? Fechando. E nós ficamos com quatro leques. Quatro. Um, dois, três, quatro. Nós vamos fazer a mesma coisa, o ponto relevo. O ponto releve, tá? No ponto que tá sozinho. E vamos fazer a manga do tamanho que a gente quiser, tá? Agora, subindo dois. Tá bom? Fazendo o leque, o abanico. Aqui, com ponto normal. Aqui, com varetas normais. E o relevo. E nós vamos trabalhar a manga do tamanho que a gente quiser. As duas. E aqui também. Tá bom, gente linda? Aqui, a gente faz o tamanho que a gente quiser. E as mangas também, tá? Trabalhando. Eu terminei as mangas, né? Ó. Já terminei aqui também. E eu fiz doze carreiras. Doze voltas. Tá? Em cada manga. Aqui, eu já terminei, né? Nós vamos terminar essa aqui. Ok? Ó, vim bem aqui no meio, né? Fazer um, dois, três. E fazer o ponto, né? E vim aqui e já fazer outro. Um, dois, três. Antes do relevo, né? Aqui, a gente põe do outro lado do relevo. Nel outro lado do ponto relevo. As três correntinhas, né? Volta. Faz um ponto. Tá? E vamos fazer assim toda essa volta da manga. Ok? Fizemos toda a volta. Agora, é só cortar. E colocar pra dentro. E ficou assim. Agora, vamos fazer o acabamento aqui. Tá? Em volta. E aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze voltas. Ok? Onze carreiras. E nós vamos começar daqui de cima da gola, tá? Do pescoço, do coelho. E essa carreira, eu vou fazer com pontos baixos. Tá? Ó, pontos baixidos. Ok? Fazer toda essa carreira da gola, essa partecinha até aqui com pontos baixos. Eu terminei a carreira da gola, né? Com pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer um, dois, três. Fazer um ponto, né? E vou vir aqui, ó. Na base. Um, dois, três. Vou fazer a mesma coisa. Uno, dois, três. E aqui, notem que a gente tá com os pontos normais, né? Não tem, é... Nessa parte de cima, não tem ponto alto duplo. Ok? Então, a gente tá fazendo assim, tá? Com varetas normais, você... Aqui não há varetas dobles, tá? Só aqui. Ok? Agora, um, dois, três. Fazer o ponto. E vou fazer uma correntinha. E vou vir no ponto. Tá? Uno, dois, três. Venho aqui pra fazer o ponto, ó. Faço uma correntinha e venho no outro ponto. Tá? E nós vamos fazer toda essa volta assim. Mas, vamos fazer até aqui. Por enquanto, tá? Igual a gente fez assim. Cheguei aqui. Terminei nessa parte. Vou fazer a mesma coisa. Tá? Fazendo uma correntinha e vindo no meio do leque. Uno, dois, três. Fazer uma correntinha e venho aqui embaixo, tá? Embaixo que eu digo do ponto. Tá bom? Uno, dois, três. Uma cadenita, tá? E eu vou vir aqui. Ok? Tá? Aí, essa parte não precisa nem fazer a correntinha. Tá bom, gente linda? Ó. Essa parte daqui pra cá, não há necessidade de acelerar a cadenita. Tá bom? Então, não vamos fazer. Uno, dois, três. Agora sim, tá? La cadenita. Ok? Agora sim a correntinha, tá? Uma, duas, três. Quando tiver o ponto relevo, a gente não faz a correntinha daqui pra cá. Tá? Então, um, dois, três. E sem a correntinha, sem cadenita, hacemos, passamos para o outro lado do ponto relevo, ok? Vamos fazer toda essa carreira assim. E depois, aqui, igual nós fizemos aqui, ok? Trabalhando. Fiz toda a volta. Cheguei aqui outra vez. Vou fazer uma correntinha. E fazer essa carreira com pontos baixos também, tá? Com pontos barritos. É nesse coelho, a gola. Tá bom? No pescoço. E tá ficando assim, gente linda. O nosso sobretudo. Tá bom? Fiz toda a gola outra vez, com pontos baixos. Agora, nós vamos subir quatro. Um, dois, três, quatro. Virar. Fazer o ponto junto. Passar um, um no outro, já fazer o leque. E lá, manico. Com três pontos. Duas correntinhas e os três pontos. Pontos altos duplos, tá? Baretas dobras a hora, ok? Passa um. E faz um ponto sozinho. Na vareta sola. É nel outro. Opa. É nel outro. É o leque, tá bom? Gente, eu tô aqui há muitas horas, tá? Já fiz outro vídeo. Ok? Então, eu também canso, né? Tá? E às vezes, às vezes, começa a falhar. Tá bom? Mas é isso. Eu fico feliz de estar aqui contigo, tá? Muito contente mesmo. Ok? E se não te inscreveu no canal, te inscreve, tá? Suscrive-se no canal, ativa o timbre, a sineta, a campanita, ok? E acorde-se que tem vídeos novos todas as semanas, tá bom? Tem vídeos novos todas as semanas. Eu te espero sempre. Eu te espero sempre. Tá, jóia? E te dizer, né? Que tu é muito especial pra Deus. Tu é muito especial pra mim. Tá? Eu fico feliz demais em ter tu aqui comigo. Sempre. Todas as semanas, né? Fazendo os modelitos. Tá bom? E eu quero continuar te vendo aqui, tá? Mas deixe teu comentário, ok? E também tem a minha página no Facebook, no Pinterest, no Instagram, Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. E te falar, né? Que se tu vê os meus vídeos em algum lugar, tá? Que não fui eu que postei, ou que não foi compartilhado de mim, não assiste, tá? Vem assistir no canal, tá bom? Ok? E eu vou ficar muito contente, tá, gente linda? Eu sei que eu posso contar contigo, né? Tá, jóia? E é muito bom isso, né? A gente fica aqui trabalhando, né? Brincando, vamos dizer, né? Com as nossas Barbies, né? Com as nossas bonecas, fazendo roupa pra elas, né? E é muito legal, tá? Principalmente pra gente que não teve boneca, né? Quando era pequena, tá bom? Eu sei que muitas de vocês também, agora, né? Depois de grande, depois dos filhos grandes, que puderam ter a boneca. Uma boneca, né? Uma Barbie, tá? E é isso, pede de aniversário, dia das mães, de Natal, tá? Pede de presente uma Barbie. Vai ser muito legal. Tá, jóia? Depois tu me conta, né? Também. Ok? Tá? E a gente conversando, ficou assim. Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis leques. Nós vamos fazer aqui... As quatro correntinhas, virar... E vamos seguir fazendo a nossa gola, né? Vai ficar bem legal. Tá bom, gente linda? Depois tu me conta, né? De que cor tu tá fazendo. Tá, jóia? Aqui, ó. Nós vamos fazer agora o ponto relevo. Tá? Do lado de lá. Ó. Daqui pra lá, ó. Vem de lá. Por quê? Porque nós vamos virar a nossa gola pra cá, né? Então, o relevo tem que ficar pra cá. Tá bom? Então, vou fazer essa carreira e a outra. Na outra, o relevo vai ficar pra frente. Tá bom? Então, vamos trabalhar essa carreira e a outra. Tá, jóia? Sempre que eu te falar, vamos fazer isso ou aquele outro, sempre segue assistindo o vídeo, tá? Então, aqui eu tô voltando já. Eu fiz os três pontos, né? Três varetas dobles. Eu vou fazer mais uma. E fazer uma correntinha e nós vamos colocar uma perlazinha, tá? Na perlita, faz uma correntinha e quatro pontos altos duplos, tá? Uma. Duas. Ou seja, um, dois, né? Três e quatro. Um, um, dois, três, quatro. Aqui, a gente faz o relevo, que agora é pra frente, tá? E vamos seguir fazendo agora até o final assim, ok? E ficou assim, gente linda. Agora, a gente corta. Essa parte vai pra trás, né? Ó, por isso que ficou. Que a gente colocou o relevo pra fora. E aqui, a gente traz pra dentro. O fiozinho. Tá, jóia? Como eu já ensinei em vários vídeos, né? Vocês já sabem. Ok? Ok? Como trazer o fiozinho pra trás. Estamos na hebrita. Leite a maior basura. E tá assim o nosso sobretudo, ok? E sobretudo, um abrigo, um saco, um casaco, né? Como tu queres chamar, tá bom? Então, a espalda, as costas, e tá ficando assim. Agora, com o mesmo fio, fazer um, dois, três, quatro. E vem no primeiro. Fazer um, dois, três agora. E faz o ponto. Um, dois, e três. E faz o ponto. E vou fazer o tamanho que a gente quiser, tá? Trabalhando. Ó, e eu fiz assim, tá? Tu faz o tamanho que tu quiser. Eu tenho essas bolinhas aqui de madeira, tá? Umas contas de madeira. Porque podemos colocar as pontas, né? Ó, a gente pode colocar nas duas pontas. Aqui, a gente faz um nó, um nudo. Nós temos, ó, pra que elas não fujam, né? Tá? Aqui, a gente corta. E agora, aqui, a gente coloca primeiro no sobretudo, tá? Pra depois, colocar na outra ponta. Colocar em cada relevo. E o barulho é muito, né, gente? Ó, no segundo leque. E na segunda carreira, via baníquos. Tá? Colocar em cada relevo, só nos relevos. Tá bom? E ficou assim. Lá atrás. Aqui, a gente pode amarrar, se quiser. Tá bom? E essa roupa já tá no canal, tá? E a nossa roupa ficou assim, gente. Se tu gostou, curte, te inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Também lembra da minha página no Facebook, no Pinterest, no Instagram. Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. Lembra que nós estamos trabalhando com as linhas corrente. Estamos trabalhando com Nilos Cadena. Assim que busca por aí, em las tiendas de tu cidade. Procure nas lojas da tua cidade, tá bom, gente linda? E lembra que Jesus te ama. Não te olvides que Jesus te ama e está trabalhando a tu favor. Tá? Deus te ama e está trabalhando a teu favor. Muito obrigada pela tua companhia. Muito obrigada pela tua companhia. Deus te ama e está trabalhando a tua companhia. Deus te ama e está trabalhando a tua companhia. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!